Você sabia que o primeiro Honda City foi lançado em 1981, nasceu como um hatchback, mas depois de alguns anos ganhou a sua versão sedã. Agora em 2024, ele completa 15 anos no mercado brasileiro, o que comprova que ele é uma escolha inteligente dentre os sedãs compactos. E para enfrentar a concorrência, o City oferece um pacote bem recheado. Olha que show os faróis full LED por reflexão. Eles combinam com o visual imponente da grade dianteira, que nessa versão ficou mais refinado para agradar um público exigente. Outro item de comodidade desta versão são os sensores de estacionamento dianteiros. E olha só que legal, as rodas são de aro de essência, com esse visual bem moderno. O New City, como o próprio nome sugere, tem excelente tamanho para o dia a dia na cidade. Mas você se engana se você acha que falta porta-malas. São mais de 500 litros. Eu consigo colocar três malas médias e ainda sobe espaço. Dá para viajar tranquilo com a família. E as lanternas aqui atrás também são de LED, criando uma identidade do New City à noite. Também tem sensores traseiros e aquela câmera de ré com três opções de vista. Aqui no banco traseiro tem bastante espaço. Eu tenho 1,86m, que tem espaço de sobra na minha cabeça e entre as minhas pernas. Logo, dois adultos viajam aqui tranquilamente. Tem saídas de ar para quem vai atrás e uma tomada 12V para ninguém ficar sem bateria. Outra coisa que eu gosto bastante são esses bancos em couro com estabilizador corporal. Sem falar nesse acabamento claro, dá ainda mais sensação de amplitude aqui dentro. Aqui na frente, o New City Sedan é ainda mais completo. Tem painel digital para você personalizar como você preferir. A central multimídia tem conexão Android Auto e Apple CarPlay. E olha só que legal! Acionando a seta para a direita, uma câmera no retrovisor mostra a vista lateral aqui na central multimídia. Isso ajuda muito a reduzir aquele famoso e temido ponto-segue. Além de outros itens de conforto, como o ar-condicionado digital com ventilação para os bancos traseiros e acionamento automático dos faróis. A Honda oferece também um aplicativo. Nele você pode monitorar parâmetros, ligar e desligar o carro, deixar o ar-condicionado gelando naquele dia quente, até mesmo encontrar o seu carro no estacionamento. Mas você quer saber mesmo é como ele anda. Então vem comigo que eu vou te levar para dar uma volta. O Honda New City vem com motor de 126 cavalos, tanto no álcool quanto na gasolina, e torque de 15,8 kg no etanol. O câmbio é CVT que simula sete marchas que podem ser trocadas pelas borboletas no volante. Ele é muito econômico, faz 13 km por litro na cidade e passa dos 15 km por litro na estrada. Com uma autonomia de mais de 660 km, dá para viajar tranquilo, não é mesmo? Outro item importante é a segurança. O New City Sedan conta com o Honda Sense, um sistema de segurança e assistência ao motorista. Itens que vão desde o sistema de permanência em faixas até a frenagem de emergência. Agora você deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso? O City custa a partir de 115 mil e 300 reais na versão LX e chega a 140 mil e 500 reais na versão Touring, que é a versão top de linha que você está vendo bem aqui. Não é à toa que já ganhou uma série de prêmios dos maiores especialistas do mercado como melhor compra pela 4 rodas em 2022 e 2023 e vencedor da categoria Sedan Compacto no guia Qual Comprar da Autosport. Gostou? Então deixa aqui nos comentários qual seria a sua escolha e não se esqueça de se inscrever no canal de calça para você não perder nenhuma novidade. Até a próxima, tchau!